Ah, pessoal, essa foi engraçada mesmo, os caras fizeram bacana, essa ficou legal. Bolsonaro virando jacaré, foi ótima piada. Essa notícia foi sugerida por Zorô, Kevin Araújo e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, Rosas de Ouro fez o Bolsonaro tomar vacina e virar jacaré, quer ver? Vamos ver aqui na reportagem da Globo, fizeram um carro alegórico, botaram o Bolsonaro lá, todo preocupado, coisa e tal, e uma enfermeira com uma injeção enorme lá, com a vacina, coisa e tal, o Bolsonaro falou, não, não quero vacina, não sei o que lá, não, não sei o que lá, não quero vacina. Aí ela vai lá e consegue dar a vacina no cara, né? Aí ele faz a mudança. Isso aí é um meme bem feito, isso é um meme perfeito, tá ótimo, lindo, brincou com a parada, transformou em jacaré e pronto, jacaré saiu rebolando lá de dentro, coisa e tal, sacaneou, olha só, é o que eu falo. Para quem não pegou a referência, lá no início de 2020, ainda no início da pandemia, desculpa, não foi no início da pandemia, não, foi quando começou o negócio da vacinação, Bolsonaro fez uma crítica, dizendo que a vacina da Pfizer tinha problemas, por quê? Porque não dava garantia de nada, como aliás, de fato, não dá, né, isso é um dos problemas dessas vacinas, não tem garantia de nada, coisa e tal, e aí Bolsonaro falou assim, não, se você quiser tomar, você toma, se quiser, aí vai virar jacaré, aí é problema seu. E, lógico, o pessoal pegou no pé dele, coisa e tal, né, todo mundo entendeu o contexto do que Bolsonaro disse, é lógico que Bolsonaro, em momento algum, disse que a pessoa vai virar jacaré, ele estava usando um superlativo, por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer, sabe lá qual é o efeito dessa vacina, né, então, ou seja, é óbvio que ele falou, ninguém precisa de explicação. Mas, para a esquerda, não, que Bolsonaro acredita que se você tomar vacina, você vai virar um jacaré e coisa e tal, uma besteira enorme, mas ficou engraçado, não, ficou muito bom isso daí, muito bom mesmo. E eu achei que teve pouca coisa, no final das contas, teve isso, e parece que teve aquele cara da Gaviões da Fiel, lá do, do, é que é ele aqui desfilando, é, assim, não está parecido muito com Bolsonaro, não, né, enfim. E diz o pessoal da Rosas de Ouro que não é, não é, é, Bolsonaro, que é um vilão fascista genérico qualquer, que é o que ele interpreta lá na coisa, né. E isso aqui tem outra coisa que, eu falei pra vocês, né, isso aqui ajuda Bolsonaro, vocês acham que atrapalha, aliás, isso aqui também ajuda Bolsonaro, vocês acham que atrapalha isso daqui, todo mundo levou na brincadeira esse troço, pronto. É justamente o ponto que eu falo pra vocês do erro da esquerda, de ter apostado todas as fichas pra derrubar Bolsonaro na pandemia. Ah, não, que é pandemia, não sei o que lá, não sei o que lá. Pro Trump, isso pode ter contribuído mesmo, tá, porque o Trump, ele teve a votação, a reeleição no meio da pandemia, então ali, realmente, você ainda tinha o pessoal com medo, ainda tinha todo aquele sentimento meio ruim e coisa e tal, mas Bolsonaro saiu do outro lado e pronto, né, não teve problema nenhum, não conseguiu sair lá. Eu, já, o clima aqui no Rio já é de ignora-se completamente esse negócio, eu sei que tem um monte de gente aí de governador reclamando que o decreto que acabou com a pandemia não pode, não sei o que lá, mas estão reclamando que ele aí não pode fazer compra sem licitação, né, não é bem, a população mesmo já não tá nem aí pra esse troço. E aí, ou seja, Bolsonaro vai pra reeleição dele e não tem este peso. As coisas viram brincadeira, viram piada e ótimo, deixa pra lá, passou. Eu ainda espero que esses prefeitos e governadores sejam responsabilizados pelos absurdos que fizeram na pandemia, mas não vai ter tanta influência aqui na eleição pra presidente particularmente, né. E aí, eu sei que uma coisa que eu acho engraçada, né, como eu falei, o cara, o artista, né, que governou aqui, falou que não que ele foi direto da avenida pra casa porque ficou com medo, não sei se é uma boa ideia ficar circulando, vai que aparece algum bolsominion maluco e não sei o que lá, sendo que, pô, vamos combinar, né, você acha que alguém vai fazer alguma coisa com ele? O cara tá ajudando o Bolsonaro, pô, esse negócio de ficar brincando de ai não, o Bolsonaro bicha e não sei o que lá, isso ajuda o cara, pô, não tem problema nenhum isso daí. Mas é aquele negócio, aquela ideia que a esquerda, ela cria a ilusão e parece que ela se aprisiona ali, né, ela fica, não, o Bolsonaro é homofóbico, o Bolsonaro nunca fez nada contra gay, assim, nada significativo e coisa e tal. Ah não, mas ele é homofóbico, não sei o que lá, pronto, eles acreditam naquilo e parte daquele princípio e fica nessas loucuras que não tem lógica nenhuma e coisa e tal. Então, pô, podia ter botado uma peruca, cara, ia ficar mais parecido com o Bolsonaro, sinceramente, não sei, né, não ficou tão bom assim. Mas legal, bacana, carnaval foi, foi aqui no Rio, não sei como é que foi em São Paulo, aqui no Rio foi bem mais desanimado do que normalmente, não teve, não teve grande público, não teve grandes coisas assim, né, acabou hoje, né, hoje foi o último dia do carnaval aqui. Desculpa, acabou ontem, domingo, foi o último dia do carnaval aqui, tava bem desanimado, o pessoal que veio aqui pro Rio aproveitou, por quê? Porque fez um solão, temperatura ótima, praiona todos os dias, então isso foi excelente. Carnaval mesmo, eu vi pouca coisa, né, se esperar, não tinha muito como fazer carnaval desse jeito, né, na correria, carnaval fora de época, essas coisas, só na cabeça de político, pra essas coisas darem certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho